Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base da loucura né porque fazer um reator de pesquisa no meio no meio mais ou menos né na base né fazer um reator de pesquisa na base sem proteção é uma coisa arriscada né então é claro que eu fui fazer uns testes antes né lá no modo debug nosso amigo de sempre que aceita tudo e lá eu descobri que realmente é é possível o reator de pesquisa de chumbo ele é bem interessante porque esse caso ele super aquecer ele vai derreter tá ele tem duas formas né ele tem duas formas de trabalhar nesse sentido tá a primeira forma é quando você corta completamente o suprimento de água dele e aí ele chega a fundir o núcleo ele começa a soltar um pouco de material em volta dele mas aí ele derrete antes de finalizar tá então é bem interessante tem a segunda modalidade dele que é quando a água que tá entrando nele não tá sendo suficiente para resfriar e ele acaba aquecendo demais e derrete mas o mais importante é que nas duas modalidades é você consegue controlar a explosão né a fusão do núcleo do reator tá então o que que eu vou fazer aqui antes de fazer isso aqui eu vou descer esse reator mais um mais um de altura porque eu se não perco é essa parte aqui de cima aqui eu preciso trabalhar nessa parte superior aqui ó então vou passar esses blocos aqui assim beleza eu vou tirar o reator daqui eu vou baixar ele dois blocos aqui um bloco quer dizer na verdade né de altura eu poderia até baixar ele dois de altura colocando aqui mais isso aqui ó e aí com isso que opa que que tá acontecendo aqui temperatura corporal passando a menos oito aqui ou acho que seja temperatura corporal aí eles vão abrir essa parte aqui só que enquanto eu tô fazendo isso aqui eu ainda preciso fazer algumas coisas eu tô eu vou transferir lá para o outro asteroide o gabriel acho que eu já mandei ele para lá cadê o gabriel ketchup tá designado mas ele ainda ah tá ele não veio porque ele não chega lá né não tem espaço aqui é enquanto isso eu preciso finalizar a parte da minha tubulação aqui é eu não passei por aqui ó os canos ó esses canos aqui na verdade eu tenho que passar ele por essa área aqui ó tem que passar por aqui que essa parte aqui tem que ser resfriada com certeza e aí ele vem por aqui e aí ele desce que ele entra aqui no banheiro tira essa parte aqui e aí ele vai fazer esse caminho aqui no banheiro aqui tem uma ponte aí aquele tese é e aqui que eu faço aqui não na verdade ele não desce aqui não na verdade ele desce aqui ó passa por aqui e aí que ele vem por aqui resfria essa área aqui também aqui ele entra com outra ponte aqui ele só desce direto vou aproveitar essa área que como essa aqui é uma área muito quente aí eu preciso baixar essa temperatura que eu vou fazer um zigue zague aqui um pouco maior assim eu vou dar esse retorno aqui como é que eu faço para chegar lá agora eu tenho que chegar aqui ó a gente pingola ele aqui desce ele até aqui eu tenho que resfriar também essa área aqui então tem que fazer um zigue zague aqui de preferência por dentro dos eu não consigo voltar se eu fizer assim né então é aqui ó e aí é que eu retorno com ele por aqui e ele sobe aqui certo beleza é essa parte não vai ter né porque vai começar subindo até alguém morrendo de fome é o João João tá lá no outro asteroide como é que tá aqui a coisa da comida é preciso dar um pouco mais de atenção para essa para esse asteroide aqui viu eu tô deixando ele muito largado olha só como é que já tá aqui de dióxido de carbono se dá um pouco mais de atenção para esse asteroide aqui não é um problema de fato isso aqui tá assim de dióxido de carbono porque os duplicantes estão usando traje mas de qualquer forma só ficar usando carvão aqui não vai dar muito certo não eu preciso fabricar um pouco mais de aço é que que eu posso fazer aqui se eu levar petróleo se eu trouxer a refinaria para cá para baixo colocar ela aqui eu posso usar o petróleo colocar essa refinaria aqui aqui eu ganho mais 15 né de temperatura e com a com a cerâmica eu ganho mais 200 mas eu não tenho cerâmica aqui mas eu posso fazer posso fazer a cerâmica aqui só fazer um forninho acho que eu já tenho um forninho só fazer a cerâmica na verdade cerâmica faz aí 100 200 300 400 seja oitocentos né então faz 10 faz uma tonelada logo dois morrendo de fome tá tá acontecendo quem é que é meu cozinheiro aqui deixa eu ver se eu conferir aqui só porque eu acho que tem alguma coisa errada aqui é o joão os dois joão cozinha aí o joão foi um explorador né não é verdade tá mas porque nenhum dos dois está indo lá na prioridade alta de cozinha o joão vitor aqui para os dois por prioridade alta na cozinha faz a barrinha de lama aí eu preciso de fato dar uma atenção um pouco melhor aqui para essa base aqui cara não posso ficar desse jeito aqui que vai dar muito ruim eu preciso fabricar um aço aqui é se eu vou ficar usando o petróleo refinado fazer o seguinte ó eu vou usar o petróleo normal e aqui a gente consegue dar um loopzinho nele ele pinga direto lá embaixo lá vai demorar para ele aquecer vou fazer assim o problema é que estão simplesmente ignorando o fato que eles estão com fome né já juntou uma quantidade boa de magma aqui já já a gente pode começar a pensar em cozinhar um petróleo tô pensando em cozinhar esse petróleo com cascata essa altura aqui tá interessante para cozinhar com cascata a bomba vai ficar aqui embaixo acho que dá para resfriar o suficiente viu a gente pode testar aí cozinha aí que eu acho que vocês vão morrer de fome eu acho que com isso aqui eu resolvo o problema de comida aqui né esse armazenador aqui pode voltar a ser nova tem alguém sufocando que é o gabriel ketchup muito bom parabéns marcelo teleporta ele esqueceu do rapaz dentro do da máquina transportou para cá e aí aqui o que o gabriel pode fazer tá muito frio aqui mas ele pode abusar um pouquinho aqui do é só eu dar para ele aqui uma uma habilidadezinha aqui que é a de fazer a própria comida certo e já entrega aqui um carvãozinho aqui mano manter ele com o traje aqui é meio burrice né então vamos remover o traje muito frio esse asteroide olha o tanto de comida que tem aqui para ele e aí porque que eu mandei ele para cá porque eu preciso de alguém para mandar material para lá eu preciso de né preciso desse material aqui ó preciso desse cobre aqui então mandei ele para cá para ele resolver esse meu problema não sei se ele acho que ele não consegue não vai mano você vai ter que fazer seu próprio rango aí se vira tá beleza vamos finalizar o encanamento aqui da base principal enquanto lá em bastora eles vão fazendo essa parte aqui né é aqui eu preciso que eles fabriquem aço ilimitado e ferro ilimitado também lá vamos terminar aqui esse encanamento aí o encanamento dessa equipe sobe aqui papapá papapá e aqui ele volta com tem que encaixar aqui né aqui é o problema que esse cano aqui ele vai pegar em cima do pronto só fazer assim e assim aí aqui eu consigo passar a escada agora é eu não vou usar essa saída de líquido aqui bom na verdade eu vou usar assim só que eu vou mudar esse esquema aqui eu vou colocar uma ponte vou tirar isso aqui vou descer mais um ela vai pingar aqui na verdade vou desmontar esse aqui e vai ser assim ó porque eu vou a princípio eu vou deixar entrar água fria eu vou deixar aumentar a pressão aqui dentro do vapor deixar até chegar até uns 200 kg aqui dentro de vapor porque porque é um reator de pesquisa ele consegue usar a água que se eu não me engano acho que duas turbinas e meia produzem e aqui eu tenho quatro turbinas se eu deixar um reator ligado direto em quatro turbinas que que vai acontecer eu vou ter um aquecimento muito grande aqui dentro daí não vou conseguir deletar esse calor então eu preciso que a água pingue aqui dentro quando o reator não tiver usando a água tá então já vou colocar aqui ó o maior reator de pesquisa de chumbo certo a princípio vai entrar água fria mesmo e aí depois a gente vai trocar isso uma ponte assim então a prioridade vai ser tem que tirar esse remover isso aqui né quando são remover isso aqui vai dar ruim vamos subir essa prioridade de construção aqui dentro e vamos verificar agora os canos vamos lá vai subir por aqui água vai passar por aqui aqui vai diminuir a temperatura que ele vai subir um acho que aqui eu tenho que fazer um loopzinho aqui ó acho que aqui tem que resfriar melhor assim e aí eu removo essa área aqui beleza ele vai continuar subindo vai passar por aqui subiu vai resfriar essa área inteira ele vai vir por aqui beleza e aqui já é uma ponte certo vai descer por aqui aí aqui vira outra ponte beleza aqui outra ponte vai entrar aqui ele vai descer aqui outra ponte aqui não tem ponte aqui tem outra virou aqui entra aqui desceu resfriou essa área inteira ponte aqui ponte aqui e eu acho que é isso é agora eu só preciso encaixar aqui é que eu preciso encaixar aqui agora a água poluída né ela tem que chegar aqui ó aqui e uma ponte aqui ó essa água poluída ela tem que começar entrando aqui eu acho que eu já configurei aqui para 6 graus né menos 6 aqui na verdade menos 6 a princípio que eu preciso baixar a temperatura muito rápido de tudo e preciso de fios para ligar aqui esse aqui já liga direto aqui e este aqui já liga direto peraí não vou passar junto assim não senão se eu precisar depois passar mais fio vai me atrapalhar ok como é que tá a temperatura ok reator começou a funcionar vamos lá galerinha não fica muito tempo aí dentro não que a doença da radiação é real ela realmente machuca eu consegui aumentar um pouco mais a área de radiação aqui embaixo aqui nas plantas interessante foi meio que sem querer né que eu acabei colocando o radiador o radiador o reator de pesquisa aqui em cima em cima da da plantação ó começou já a produção mas ainda não tá passando porque preciso construir os fios vão construir esses fios em subir 10 para já começar a resfriar que eu acho que não vai dar tempo se já tá começando a esquentar aqui ó as turbinas o vapor ainda tá frio mas ele vai esquentar aí beleza o que tá acontecendo aqui que travou aqui a minha água ainda falta construir esses canos aqui ó pronto por enquanto como eu falei eu vou deixar a água fria entrar aqui até subir essa pressão sem problemas faltou a ponte aqui ó assim e quando não tiver mais como a água passar ela vem para a saída de líquido aqui as turbinas vão começar a funcionar já tá 130 graus aqui ó 150 170 tá subindo os duplicantes estão com doença da radiação tá apesar de não mostrar aqui ó eles estão se eu for aqui no vitais aqui ó ó doença da radiação leve 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 ó tem um monte então vou fazer umas pílulas aqui porque tô preocupado agora cadê aqui vamos fazer aqui umas pílulas de radiação básica faz aí acho que é o lucas que é o meu médico né faz aí lucas umas 99 aí beleza agora as turbinas começam a funcionar vai aumentar a quantidade de energia que eu tô produzindo acho que eu poderia até transformar isso aqui numa sala de energia acho que eu vou transformar isso aqui numa sala de energia coloco a porta aqui ó faço os blocos aqui abro essa parte e coloco aqui o atualizador o certo era o contrário no atualizador do outro lado né mas tudo bem já entrar atualizando a paz tem comida aí bicho vai morrer de fome mesmo com a comida disponível ou não tem traje para você sair traz desgastar hum não tem o vidro ou não tem é vidro eu preciso liberar ele para ele comer ele vai morrer de fome 500 calorias ele tava já deixa ele comer vamos fabricar o vidrozinho aqui tá vendo é mano é complicado esse negócio do jogo de tipo ah essa esse negócio de multibase no jogo é muito é muito ruim de controlar porque você tem que fazer várias vezes a mesma coisa em várias bases diferente é chato aí produzir o vidro 25 quilos e agora tem que ativar de novo isso aqui e ativar o trocinho aqui para arrumar o traje ficaria morrer de fome com comida disponível só porque ele não podia sair da área dos trajes falar nisso eu preciso pôr um removedor de carbono aqui esse dióxido de carbono tá subindo demais subindo demais 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 vou fazer o seguinte é vou pôr ele aqui mesmo tá lá morrendo de fome de novo é o joão outra vez é só consertar o traje aí mano conserta o traje que você o resto é com você fazer aqui um removedor de dióxido de carbono aqui conecta ele aqui faltou energia aqui né fabricou a cerâmica não fabricou nada de cerâmica tem coisa mais importante antes de fazer a cerâmica né tá certo vamos lá dança da radiação tá comendo aqui no canto não preciso construir nada beleza o gabriel ketchup já começou o processo aqui de escavação aqui beleza tá fazendo o que foi programado para ele fazer aqui já produzir 100 kg de vidro dá para aguentar ainda mais um tempinho com esse 100 kg de vidro beleza tem alguém vomitando já lá de radiação em eita era tão bom época que a a infecção alimentar fazia isso mas eles removeram do jogo não tá muito difícil gente infecção alimentar duplicante toda hora para para sair no banheiro é muito difícil complica a vida do jogador vamos remover isso só aumentando a pressão aqui tá desse vapor aqui é provavelmente vou pegar conquista do do reator nesse episódio né provavelmente e vamos lá vamos dar uma atenção lá em pastor arra e vou dar essa atenção aqui que eu preciso fazer aqui eu preciso de duas coisas preciso de resfriar para poder plantar né para eu resfriar eu preciso da minha turbininha ao mesmo tempo que eu preciso também de cerâmica para fazer ali embaixo não tá fazendo ainda mas eu não vou acelerar a produção da cerâmica aqui eu consigo produzir um pouco de material aqui um pouco de aço aqui antes disso eu também não posso ficar dependendo do carvão aqui para sempre né vou tirar mais um pouco de carvão aqui ó só para não ter uma surpresa desagradável do nada tem mais carvão aqui ó pegar mais carvão aqui se eu tirar isso aqui que vai acontecer não isso aqui eu não posso tirar tira mais carvão aqui só para não ter uma surpresa desagradável para falar a verdade eu até consigo plantar aqui né mano acho que eu tô vacilando porque esse ó eu tô vacilando muito porque esse lado aqui tá no limite aqui para plantar aqui embaixo tá interessante ó tem uma fumarola aqui que que é já olhei mas não lembro aqui ó dióxido de carbono é quente e aqui eu tenho um local um local aqui onde eu posso plantar né porque o que tá me lascando aqui que eu não tô conseguindo plantar nessa base aqui eu abri essa parte para cá porque eu falei que eu ia fazer a minha área do vapor aqui né mariazinha de vapor só para eu começar essa parte aqui mas eu preciso fazer não posso ficar mais enrolando não fazer com duas turbinas aqui e uma aqui certo e eu vou puxar para cá quatro de altura preciso isolar essa área blocos adiabáticos aqui e aqui e aqui e aqui assim a princípio acho que o carvão dura até lá acho que o carvão dura até lá tá de boa vamos ver como é que ficou o resfriamento lá a água tá voltando a 36 graus aqui ó 35 30 graus mais ou menos 30 entre 30 e 35 graus a água tá voltando aparentemente e ela sai daqui dos resfriadores a 4 tá saindo a 2 graus então ela tá primeiro baixando a temperatura aqui ó que tá verdinho um pouco dessa temperatura baixando aqui é resultado também do hidrogênio passando aqui né ele tá entrando a menos 2 e tá saindo a 28 e aí depois ele vai para produção de energia ok e aí agora que a gente já tem um início já de resfriamento de base completo né vai começar a resfriar toda essa área aqui ó subir passar por aqui ó aqui já tá bem frio né porque já tinha o etanol já tava passando aqui aí eu preciso dar uma um grau aqui nessa temperatura né toda hora cai aqui a flor de seda pô quer dizer sobe né a temperatura toda hora quantos ainda estão com doença da radiação mais 2 mais 2 ainda estão com a doença da radiação foi porque eles ficaram entrando lá dentro o tempo todo né mas a fora daqui dessa área aqui tá eu tô safe como é que tá vazando a temperatura aqui não tá vazando temperatura nenhuma muito bom eu poderia trocar esses blocos aqui por blocos de malha né é mas quem tá responsável por trazer esse esse material é esse cara aqui ó o gabriel ketchup ele que é um responsável por trazer para cá só abrir aqui abrir aqui toda essa área que ele tem que jogar para baixo ele tem comida o suficiente ó caiu uma olha aqui filha da mãe produziu aqui uma uma não identificada 18 não identificada na verdade né que é por causa da radiação aqui da da planta do frio aí por causa dessa radiaçãozinha aqui ó 198 radios produziu sozinho então o que não faz sentido porque segundo a descrição né é depende do duplicante né depende do duplicante colher e aí ela simplesmente produz aqui sozinha sem sem colher sem fazer a colheita e aqui nós vamos enviar para lá é minério de metal minério de cobre vocês trazer mais um duplicante para cá trazer mais um duplicante só o ketchup aqui ele vai dar conta não ele já tá começando a estressar já também beleza começou a enviar para lá já minério de alumínio ó minério de cobre temperatura corporal subiu aqui do trigo das neves mas não faz sentido né não faz sentido tá no limite ali a 5.1 a água tá passando aqui a menos 7 a água tava não tá vazando temperatura tá não não tá vazando temperatura ver quem é que eu vou levar aqui para ajudar o ketchup lá sozinho lá embaçado escavar e mandar para cá o material é complicado bom tem que esperar 5 ciclos também né tá em 53% ainda tá problema não deixa ele lá ele se vira bom se eu quiser realmente acelerar esse processo de resfriamento da base eu tenho que trocar o cano aqui né nos locais específicos onde eu quero que resfria tem que trocar esse cano para cano radiador né que se não vou ficar aqui até na verdade tem muito etanol aqui né esse loop do etanol aqui eu já não preciso mais dele deixa eu continuar aqui com o meu projeto aqui transformar isso aqui numa estação de energia ó dá para colocar de urano enriquecido tá cuidado com urano empobrecido cuidado com urano empobrecido tá que ele tem um ponto de fusão aí se eu não me engano ele tá ficando 130 graus tá 132 ali derrete nessa temperatura aí tá cuidado lá é ali não consegue entrar aqui pô colocar um bloquinho aqui rapaz essa bolinha de água que tá aqui congelar vai ser uma bombinha de dióxido de carbono tô arriscando bonito aqui ó tá saindo a flor de seda mas tá tá ruim aqui esse negócio da temperatura que tá atrapalhando demais eu vou fazer o seguinte ó é vamos tirar essa ponte aqui desmonta essa ponte aqui vamos consertar isso aqui porque e aí ele vai continuar entrando aqui até acabar depois que acabar aí eu quero que esse etanol volte pra cá pronto conecta ali beleza aí deixa eu ver se tá completa aqui não ainda tem mais uma bolha ali falta mais uma bolinha de etanol esperar só ela completar e aí eu vou mudar esse loop aqui vou levar esse esse etanol de volta aqui para esse reservatório essa ponte aqui pode desmontar não precisa dela e por enquanto não preciso nem nem desses canos aqui essa bomba aqui eu usei só para colocar o etanol para dentro né vamos ver se tem algum ponto não agora tá completo aqui o etanol tem etanol pelo cano todo e show desmontar isso aqui vamos aumentar só um pouquinho mais a velocidade porque senão também fica difícil né o episódio não desenvolve estranho tá dizendo aqui que eu preciso de um duplicante com engenharia elétrica mas o o Dudu não não é o Dudu não é o Dudu é o João João não tem engenharia elétrica ah não ah tá ele vem com ele ele veio com essa habilidade né então ele não obrigatoriamente tem a engenharia elétrica o João é alguém vai ter que construir essa turbina aí mano sobrou para ser de novo Dudu não tem que ser o João mesmo o João tá com muito muitos pontos já utilizado pronto vai ser o João Vitor alguém tem que construir essa turbina aí para de graça bom por enquanto eu tô com zero de aço aqui né para fazer esse aço tem que mandar alguém para essa turbina para essa refinaria de metais aqui para acelerar essa produção mas chegou a fazer aqui não fez nada ainda de cerâmica mano eles não tem não tem prioridade de operar a primeira prioridade é operar a primeira de do forno achei que era só entrega no forno ninguém opera o forno mano as viagens maluca da clay ninguém opera o forno duplicando só tá com material lá e some no mundo vamos lá metal refinado que que eu vou usar vou usar urano empobrecido que se usa o cobre aí eu começar atualizar as turbinas turbinas estão trabalhando no talo 260 graus eu podia tampar uma saída de cada turbina mesmo assim eu ia manter a eficiência máxima aqui né que eu tô gastando aí temperatura né puxando o vapor a 260 graus colocar porta porta é mais chique mas acho que vai mais metal né bloquear aqui ó uma beleza tá atualizando já as turbinas agora ela tá dando 1275 de energia que tá mantendo a bateria né não tá nada tá mantendo nada de uma velocidade que desce mantendo só mantém quando usa o hidrogênio né que eu tenho muito também inclusive deixa eu ver se aqui é papapá papapá porque que não foi para lá porque tá ao contrário essa ponte desmonta essa ponte é na verdade é mais fácil em vez de eu vou inverter a ponte só eu ia construir o cano ali mas ia dar mais trabalho para inverter a ponte aqui não tem mais nenhum duplicante com doença da radiação foi só enquanto tava lá construindo a parte do do reator de pesquisa e eu acredito que eu tô perto de concluir a conquista aqui ó do do reator deixa eu ver o que tem na impressora hum tem nabo aqui eu vou dar esse nabo lá para os caras lá do de pastor arra que estão né tão meio que precisando aqui porra achei que eu tinha feito aqui não fiz mostrar aqui e a saída dessa água vai para onde jogar lá embaixo e aí ajuda a resfriar aqui manter aqui frio que eu vou precisar dar uma baixada nessa temperatura aqui até eu terminar a parte da turbina aqui em cima aqui vai dar um pouco de trabalho acelerar um pouco mais o jogo aqui e vamos ver a conquista resumo da colônia vamos lá vamos lá embaixo pimba é que radical faça um reator de pesquisa funcionar em capacidade total por cinco ciclos já foi quatro ciclos falei que eu ia conseguir nesse episódio completar ó essa turbina aqui ela tá operando na potência máxima mesmo com uma entrada bloqueada falei que dá para bloquear uma entrada de cada vou bloquear essa aqui agora sem pegar a doença da radiação aí vou bloquear esta aqui agora agora que eu tenho um pequeno respiro aqui de comida eu vou dar uma caprichada aqui é ferro já tem não preciso produzir é só aço mesmo rapidinho eles vão produzir aqui o que eu preciso quer dizer mais ou menos né porque vou gastar muita energia para fazer isso mas eles vão dar um jeito é tá chegando a dois e quinhentos quero ver quanto vai subir a temperatura aqui ó é eu já esperava já que ia dar uma subida já viu noventa graus oitenta temperatura Ok mas eu acho que dá para fazer o que eu preciso é vou desconstruir essa refinaria aqui e vou mandar fabricar logo essa cerâmica e agora eu vou agora eu vou acelerar a produção dessa cerâmica até que tá produzindo rápido aqui porque eu preciso fazer logo a cerâmica mesmo porque a casa da refinaria né quando ela chegar noventa graus ela vai começar a quebrar acho que derreteu o fio aqui ó sabia de chumbo temperatura duzentos e oitenta e quatro graus tá tá tranquilo 284 é de boa e vamos tampar a última desse aqui ó com isso eu mantenho eficiência máxima e puxo um pouco menos em vez eu produzir aqui dois quilos eu tô produzindo 1600 1600 gramas né dá mais eficiência de produção energética desse jeito Ok já não tenho mais o eu vou tirar esses canos aqui que estão me atrapalhando visualmente e vou passar aqui agora da maneira correta os canos da maneira que eu quero resfriar essa área tá armazenado aqui meu etanol já de novo tá guardadinho é provavelmente eu faça sei provavelmente eu faço alguma coisa para esse lado de cá para resfriar né para eu parar de usar aqui ó essa área gente eu preciso construir logo esses fios aqui senão eu não consigo resfriar essa água o suficiente pô aí agora sim quanto de urano enriquecido eu tenho será que eu tenho muito ainda duas toneladas ok ó até dá para eu colocar outro reator de pesquisa aqui dentro não é até possível colocar outro reator de pesquisa aqui dentro mas é eu não vou conseguir controlar a temperatura só com isso de turbina ó eu tô meio que já quase só usando água das turbinas o ideal é que eu deixasse aumentar essa pressão logo aqui de uma vez né dando um clears aqui ó assim para usar só água de fora e aí depois eu usava só água das turbinas mesmo eu acho que é mais inteligente fazer isso e vou trocar esses blocos aqui de baixo por blocos de malha mesmo já tô com 7 toneladas de minério de cobre o Gabriel ketchup tá fazendo o serviço dele é mas também ele tá estressando né preciso dar para ele aqui um um negocinho e ele ele é xiriquento xiriquento aqui não vai dar certo esperar acabar esse stress dele mandar ele de volta olha lá ele tá brabo olha como ele é nervoso deixa chegar em 60% ali o stress que eu mando ele de volta e aí a gente troca com a refinaria de metais aqui chegou no limite desmontar ela trocar ela pela de cerâmica e agora sim a cerâmica vai longe por falar em refinaria de metais eu tenho que colocar minha refinaria de metal aqui dentro né e daí tem que colocar refinaria de metal aqui e o meu Deus quanta abelha e o como é que é o nome dano de calor ah tá mas é dentro do cano aqui ó também até um susto agora é dentro do cano aqui porque não tem para onde a água aí aqui como eu falei eu vou deixar chegar aqui 300 kg aqui por bloco de vapor para eu ter uma massa aqui grande né vai ficar vindo toda hora aqui para construir as coisas aqui dentro enquanto a radiação tá assim é complicado hein mano 6.000 de radiação ó perigo máximo e aí o duplicante vai vir aqui dentro para operar não não é uma boa ideia não é uma boa ideia uma boa ideia não colocar refinaria tem que fazer outra sala de vapor separada vai dar certo isso aqui não aqui não é para ficar entrando não mano por mais que os duplicantes opa saiu ali em quem viu quem viu saiu ali uma para plantar ali eu acho que eles usam não sei se eles vão usar ou se eles vão analisar agora deixa eu ver vai cair aqui ó e agora ele vai analisar ou ele vai usar boa pergunta vambora gabriel ketchup bora que você tá muito estressadinho esqueci de vestir o traje nele fui comer a pílula de radiação peraí deixa eu voltar ele aqui ó né para ele lembrar o caminho de volta para casa com traje agora isso aí garoto e ele é o cara que faz as análises não é ele é ele eu acho bom eles já começaram aqui a construção já enfim né do deixa eu ver se já fez o suficiente para construir o resfriador aquático faltou 100 kg de aço que beleza em marcelo 100 kg só eu não tenho material suficiente não tenho cal tá mas eu tenho fóssil suficiente aqui para fazer eles vão fazer aqui não tem problema e aí no próximo episódio a gente continua dar um gás nesses cara aqui que precisa de um pouquinho de atenção como eu falei é de escorinho não tem ninguém mais ou voltei o gabriel ketchup né ele está aqui de novo na base é estranho não peguei a pesquisa não peguei a conquista eu vou escolher o modelo ver o que que tem o draco o draco apareceu é imprimir beleza já tem o que fazer no próximo episódio tá impresso draco show como é que ele vai ficar girando aqui tem algum problema e aí ele pode ser escovado aqui ó essa porta aqui tem que ficar no automático vai acabar sendo escovado aqui mas aí no próximo episódio já mexe com ele né eu quero ver porque que eu não consegui a conquista do reator ligado o tempo todo resumo da colônia a conseguir sim pô aí ó 5 de 5 ótimo beleza finalizar esse episódio por aqui deu bom o reator tô produzindo energia pra cacete aqui mano produzindo muita energia a gente vê no próximo episódio valeu ninguém vai analisar semente né acho que eu não tenho duplicante aqui deixa eu perdi antes termine finalizar quem é meu duplicante que analisa sementes para ninguém não pode ser ninguém porque eu já fiz análise de semente pere aí gente tem alguma coisa errada aqui eu já eu já fiz análise de sementes pô pera aí deixa eu fazer subir 10 aqui deixa eu ver se alguém vem mano quem é que fazia análise tá o do 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 tá fora do mundo o gabriel não tem habilidade requer habilidade não permitido requer habilidade eu acho que é o do do mas pera aí mano tem uma coisa errada aqui nessa informação o do do não mano ele não faz meus três duplicantes que estão fora do mundo nenhum faz era o frank e eu resetei ele não não era o frank ou era era o frank né e eu resetei ele acho que é isso porque ele tem o cuidado de planta acho que era o frank e eu resetei ele só pode só pode ser isso vamos lá frank não precisa de agricultura melhorada 2 que chique era o frank eu resetei ele certeza só pode ser isso mano aí boa tá analisando as sementes perfeito ok colocar subnove aqui de novo não precisa ter tanta pressa para analisar também não vou usar agora beleza a gente se vê no próximo episódio com essa incógnita aí da análise da semente a gente se vê lá valeu e falou Tchau, tchau